Vamos para o nosso quadro, que é aquele de segunda-feira, que é o quadro Na Lata, que está muito divertido, a gente vai, eu vou para os lugares onde eu me sinto bem, que é perto do povo, entendeu? E eu mais o Emanuel Wilson, nós fomos para o Troca Troca e foi muito divertido, eu quero convidar você a assistir esse quadro com a gente. Filma aí, filma para você colocar nos grupos, tem textos bem bacanas, tá? Já, já a gente vai mostrar essa matéria desse pescoço de garrafa que agride aí os pais. Antes, vamos para esse quadro aqui, que é o quadro Na Lata. Espalha para geral, Rafael, vai! Atenção, meu povo, gente, olha, hoje eu estou aqui no Troca Troca, aqui no centro da cidade de Teresina, olha só. Aqui no Troca Troca tem tudo para você, aqui você se veste, aqui você se calça, aqui você compra som, aqui você compra chave, aqui tem de tudo aqui no Troca Troca, tá vendo aí, ó? Bom dia, meu irmão, o que você tem para vender aí? Fala aqui na lata. Rapaz, aqui o que eu tenho para vender é só a bermuta masculina, só trabalho com bermuta masculina. Aí é? Você não gosta de feminina, não? Rapaz, só mesmo da mulher mesmo. Ah, o cabelo é sabido, é que a gente fala é na lata, fala é na... Você não gosta de feminina, eu não falo na lata? Eu gosto da mulher mesmo. Ah, entendi, entendi, entendi. Bom dia, como é o nome do senhor? Raimundo, meu irmão. Senhor Raimundo, o que é o que o senhor tem para vender aí? Aí, a mercadoria, óculos. Óculos de qualidade, relógio, óculos escuro, óculos de grau. Grau, tem tudo aqui. Quanto ano o senhor está nesse ramo, senhor Raimundo? Cinco anos. Cinco anos, né? Se eu tenho alguma reclamação para fazer aqui na lata. Não, eu tenho reclamação não. Está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Ô, maravilha. Olha aí, meu povo, rapaz, é que tem de tudo. O troca-troca, o melhor lugar de Teresina para você fazer negócio é aqui no troca-troca. Não tem segredo não, meu amigo. Aqui, se você quiser ganhar dinheiro, você ganha também ali. Quem que está com a sorte aí? Quem está com a sorte aí? Sai embora, neném, bora. Não, na hora que eu vi, ó. Na hora que eu vi esse homem aqui se enxame para o meu rumo, eu saí logo, índio. Ei, índio, qual é o teu ramo aqui no troca-troca? Comprar e vender. Comprar e vender. E o índio é zancado, menino? Não, não sou zancado, não. Eu mantenho, faço minha estrutura, tenho minha estrutura. Aí, com fogo que vem para mim, eles já fazem para quem mais vim e o índio espanho. O índio está malhando, está malhando, o índio está malhando. Não, eu não malho não, eu estou desde 60 anos. E aí, rapaz? Eu estou de culpa isso aqui. Qual é o segredo aí? Qual é o segredo, índio? Comer bem. Comer bem? Comer bem. Mas você vai comer alguma coisa hoje? Eu comi a porrada de salgadinho hoje, hein? Salgadinho! Comer bem. Comer a porrada de salgadinho. E é saudável, a alimentação dele, o nome do café? Você trabalha com o que é? Rescais. Como é o nome? Rescais. Vamos lá. Como é o nome? Rescais. Ah, rescais, rescais, rapaz. Quanto é o cafezinho aí? Quanto é? É só 5 reais. Não, sem ser a garrafa toda, só um copo que eu estou perdendo. É 5 reais. Aqui a gente fala é na lata. Olha aí, gente, ovo cozido, farofa. Como é o nome do senhor? Raimundo. Carne de porco? É, frio de carne de porco. Não, diga aí qual o seu cardápio é de hoje, diga aí qual o seu cardápio. Café, ovo, frio de carne de porco. Aí, vem cá, todo dia acaba tudo? Todo dia vem tudo, todo dia, porque eu trago bem pouquinho mesmo, eu trago pouquinho, todo dia vem tudo. Por exemplo, ovo, o senhor traz quanto? Trago 25. Eu estou achando é muito, dois não era o suficiente, não. Não, dois não é o mesmo. O senhor é o que passa os cartão? É o jogo do bicho. Ah, qual é o bicho que vai dar hoje? Rapaz, vai dar cobra. Ah, mas me diga uma coisa, por esse mês... Ele a segura delicadamente entre os dedos das mãos. Esse mês já deu muito bicho? É, quase todo dia sai prêmio. Ah, entendi. Quantos anos você está no ramo aí, meu irmão? É, um tempinho aí. Qual o bicho que mais dá? Dá pra todos dão. Você conhece o bicho da goiaba, conhece? E como? Mostra aqui, meu amigo André. Olha só, troca a troca de Teresina. Olha aí, ó. Então, você que quer vender, você que quer comprar, ou você que quer simplesmente trocar, vem pra cá. O senhor comprou o que hoje? Um capacete. Um capacete? Que bacana. Quanto foi? É, o São Marinho. Olha, quanto foi? Um capacete. Capacete? Quanto foi? É, o São Marinho. Olha, quanto foi? 50 reais. 50 quanto? Boa sorte aí, ó. Bom dia, dona menina. Como é o nome da senhora? Ah, que ela até... A senhora está cozinhando pra vender, como é aí o sistema, fala aqui na lata? É, pra vender. Ah, quantos anos de troca a troca que a senhora tem aqui, trabalhando aqui? 15 anos. Qual é o cardápio de hoje aí? O cardápio de hoje é assado de panela e frango ao molho. Olha aí, gente, assado de panela e frango ao molho, é aqui no troca a troca, viu? Olha, até se você trabalha aqui nas mediações, se quiser vir almoçar aqui, vem que tem. Vem que tem. Qual é o nome da senhora? Natália. Dona Natália, um abraço da dona Natália. Como é o nome da senhora? O meu socorro. Quantos anos de troca a troca, dona socorro? 20 anos. É, mesmo? Olha, rapaz, é aqui. Prefeito, dona prefeita, dona prefeita, não faz nada aqui, ó. Você vê a bagaceira que está aqui. O banheiro... Oi, reclama aqui na lata. O banheiro está parecendo carniça. O banheiro está o quê? A carniça. Eita, eu quero... A carniça. É, mesmo? Eles entram aqui dizendo que vão ajudar a gente, só vê a gente quando está perto da eleição. A senhora quer me levar no banheiro, é? A senhora quer me levar no banheiro? A senhora quer me levar no banheiro? Eita! O primeiro dos homens aqui. Eita, aqui é o dos homens, né? Esse daqui é das mulheres. Gente, a situação aqui não está muito boa, não. Eu ia falar do banheiro aqui, mas é o seguinte. Os permissionários aqui no troca-prova estão pedindo socorro. O banheiro não aguenta mais não. Oi!